Gente, olha só, as aldeias indígenas de São Paulo, isso mesmo, as aldeias indígenas daqui do município de São Paulo são atendidas pelo programa Sampa Mais Rural da Prefeitura da cidade. Esse programa, ele mapeia as áreas agrícolas do município. O atendimento às aldeias inclui resgate de alimentos tradicionais do povo guarani, como milho e batata doce. É no fogo a lenha que Neuza prepara o milho que será servido no almoço. Para mim é muito orgulho de consumir das coisas que a gente mesmo planta. E é desta terra que os indígenas tiram os alimentos para as refeições diárias. Todos que vivem na aldeia colaboram com a agricultura. Hoje a gente tem uma variedade boa de árvores frutíferas, de árvores também que vêm como apoio para um uso medicinal. Como dar banho, se banhar, tomar, que vem pela raiz, pela casca, pelas folhas. Hoje a gente tem também os milhos guarani, uma variedade boa de milho guarani. Batata doce, feijão, a gente tem uma produção boa de banana que não é da cultura guarani. Esses que a gente tem pelo menos, mas que a gente se acostumou e também faz o uso faz tempo. O território Tenondé Porã, que reúne 14 aldeias indígenas guarani, fica em Parelheiros na Zona Sul de São Paulo. A comunidade é atendida pelo programa Sampa Mais Rural da Prefeitura de São Paulo, que mapeia as áreas agrícolas da capital paulista e oferece assistência técnica e extensão rural. A extensão rural na comunidade indígena é feita em parceria. O conhecimento tradicional de cultivo caminha junto com os avanços tecnológicos e o resultado está aqui. Os indígenas têm uma boa produção e com riqueza de variedades, principalmente de milho e batata doce, um resgate da cultura guarani. A gente foi buscar lá no Paraná, Rio Grande do Sul, na Argentina, e que também soma com as batatas dos povos indígenas do Peru. Temos a batata laranja e outras três variedades de cores do Peru, que super estão se adaptando bem nessa terra indígena guarani. A gente tem 14 aldeias nesse território e todas essas 14 aldeias estão em um movimento de buscar de volta esses alimentos guarani, principalmente os guarani mesmo, em relação ao milho, batata doce, as frutas, as árvores frutíferas, plantar a erva mate, que é da tradição da cultura guarani. Todas as práticas que a gente vai introduzindo no território indígena é sempre respeitando as características dele, a cultura que já vem, mas também de uma maneira que o solo seja trabalhado, seja melhorado, então sempre para poder aumentar a produtividade. Hoje aqui no território tem mais de oito espécies de variedades de milho, e com isso a gente consegue fazer um manejo de solo, conservação e adubação, de acordo com o que o solo está precisando, adaptado, é claro, para as variedades crioulas que são tradicionais do cultivo. Nós apenas fomentamos e ajudamos que a mágica aconteça a partir do protagonismo deles mesmo, do que eles estão fazendo, do que eles estão propondo, dando as condições para que as coisas se desenvolvam da melhor forma possível por ali. Para o almoço, milho, banana assada e frango, o único alimento que não foi produzido na aldeia. A ideia é trabalhar cada vez mais para que tudo que for produzido na aldeia venha para a questão de sanar a soberania alimentar guarani. A nossa comida não só deve alimentar o nosso corpo, mas deve alimentar o nosso espírito, e que essa função, essa parte primordial dos alimentos não tem na comida que vem de fora, ela só é possível ter se ela é consagrada na aldeia, se ela é cantada, se ela é rezada, se ela é plantada com respeito, e aí na colheita, quando se consome, você está fazendo tudo isso.